Minha mãe tem um cão que, meu, ele era maluco, vidrado na bolinha E aí eu fui jogar a bolinha com ele Ele começou a pensar, titubear e se esquivar E aí eu falei pra minha mãe Mãe, o que aconteceu? O Kwik não gosta mais de bolinha? Ela, é, de uns tempos pra cá ele não gosta mais de bolinha Eu peguei a bolinha e dei a bolinha na mão dela Falei, joga a bolinha pra ele, quero ver como que você vai jogar Conseguimos com que ele tivesse o interesse pra que ela jogasse Sabe o que ela fez? Mas ela começou a ameaçar e não jogava Mãe, é por isso que o Kwik não gosta mais da bolinha Porque você mais ameaça do que você joga Então, se o seu cão gostava de bolinha e não gosta mais O grande problema deve ser esse Você tá ameaçando, ameaçando, ameaçando e não tá jogando Então, não precisa ameaçar Quanto mais você jogar, mais o seu cão vai ter vontade de buscar a bolinha Quanto mais você ameaçar, menos ele vai ter vontade Porque ele vai falar, cara, esse cara tá me fazendo de besta Então, eu vou seguir com a bolinha Se inscreva no canal se inscreva no canal Se inscreva no canal Do mesmo constrained